E quando a gente começou essa guerra para a formação do Mário Civil, a gente foi um ativista, entidade, associação, amigo, tudo, tudo para fazer essa agitação na rede. E a gente dizia para os mais jovens, diziam, ó, nós não estamos acostumados a perder. E a gente falava, a gente já tem algumas nas costas, mas essa nós vamos ganhar. E nós ganhamos! Aplausos